Salve rapaziada do canal, ele aqui Tio Lima trazendo mais um vídeo Rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre várias coisas A primeira delas é Nathan de Acha como esperado, venceu essa competição Eu sempre falei que essa ideia de que ah não, o cara que já tem a vaga não ganha mais nada Eu falei que isso não existe, mas aqui veio comprovar agora Mas o principal que eu quero falar é aqui, olha só rapaziada Nós temos aqui o Leandro Pérez no confronto do top 6 E eu sei que alguns brasileiros não entendem quando a gente questiona Sempre acha que é porque, ai vocês choram muito e tal, mas não é cara Olha só, eu sempre falei que eu estava torcendo pelo Nathan de Acha Ganhar essa competição, porque eu sabia que os brasileiros já não chegariam ganhando Leandro Pérez, Vitor Boff, mas tem algumas questões aqui bem interessantes Porque o Pérez ficou na posição que ficou Eu acredito que, eu ainda não olhei o scorecard, mas eu acredito que levando em consideração Que esse aqui é o confronto do top 6, acredito eu que ele deve ter ficado em sexto ou quinto Talvez nem quinto, mas vamos lá Olha só, a questão principalmente é o seguinte, eu vou até mostrar aqui o vídeo do Leandro Pérez Cara, ele tem uma linha absurda, eu acompanho esse cara desde que ele estreou na NPC Eu estava no campeonato da estreia dele, inclusive ele nem precisou fazer uma preparação e quase levou o overall E ele tem uma linha absurda, tem uma boa separação muscular Acredito que faltou um pouco de condição pelo que a gente vê nas imagens, tá? Minha dúvida era se o Leandro ia ter o volume dos outros caras Porque ele tem uma linha muito boa e ele tem separação muscular muito boa também A dúvida era o volume O Leandro Pérez, eu acredito que vai fazer história no fisiculturismo brasileiro Acredito demais na carreira desse cara E eu gostaria de entender o que é que aconteceu Porque quando a gente pega as colocações Olha só, nós temos aqui na página Onde eles postaram, vou inclusive ver se eu acho as colocações Para falar algo mais exato, vamos lá O campeão foi o Nathan Segundo, o Theo Le Guerrier O terceiro, o Tim Budersheim Quarto, o Roman Fritz Que é um cara que pensou até em ir para a Clássica Que pensou, cogitou a 212, competiu na 212 E o Alfred, sei lá como se pronuncia esse nome Ou seja, provavelmente o Leandro Pérez deve ter ficado na sexta colocação Mas, caras, não é emoção de brasileiro Olha só isso daqui Vem cá Vem comigo aqui E eu vou inclusive puxar para vocês me ajudarem com isso Será que eu estou viajando e tal Mas olha só No duplo bíceps de frente, na minha opinião O Theo Le Guerrier e o Leandro Pérez tem o mesmo volume Só que o Leandro Pérez tem uma linha mais agradável Cara, olha só Os dois aqui como está Olha como a linha de cintura e o formato do físico do Leandro Pérez é mais agradável Olha como a perna do Leandro Pérez é mais arredondada do que a do Theo Le Guerrier Eu conheço a carreira do Theo, já faz tempo que eu acompanho ele Então assim, eu vejo que aqui o Leandro Pérez está tão condicionado quanto Uma linha até mais agradável Se você for olhar principalmente esse formato de tronco aqui Formato do braço Olha como o Theo é completamente embaçado aqui O Leandro Pérez já mostra mais qualidades Na expansão do Alçal Eu sempre falo Sartório Aparente Vasto medial Vasto lateral Está bem separado O do Theo nem tanto Eu entendo que talvez lá os árbitros que estavam julgando Estavam muito de perto E talvez algo eles viam que nas imagens a gente não vê Isso aqui é apenas um comentário por foto e não um julgamento É apenas para trazer uma luz Na minha opinião O Leandro Pérez de frente poderia ficar à frente do Theo com tranquilidade Tim Budersheim, cara, ele tem uma densidade descomunal Não é o mais estético, não tem a melhor linha de cintura Mas é descomunal O Roman Fritz Eu sei que ele é muito seco Eu vejo, eu acompanho ele faz muito tempo Então provavelmente é o grito da densidade Até da linha dele A linha de cintura dele é pequena E do nada é o dorsal salto O formato em X dele é bem mais acentuado Até aí tudo bem Esses três, tranquilo O mano aqui Que eu esqueci o nome dele, Alfred É um tanque, né Ele é bem grande A linha de cintura dele é larga Em comparação mesmo ao Theo Leguerier e os outros Então em alguns campeonatos a gente vê que os árbitros falam Não, sua linha de cintura atrapalhou e tal Em outros parece que é Ah não, eu quero deixar ele à frente Então a linha de cintura dele é indiferente Vamos continuar Peitoral de lado Aí a gente vê uma certa superioridade do Theo Leguerier Na espessura da musculatura, né Ele é mais espesso Enquanto que o Leandro Pérez, um novato, ainda não é Mas olha a diferença de detalhamento da perna do Leandro Pérez Em comparação a eles Em comparação a todos os outros Ou seja, nesse line-up o Leandro Pérez está com o volume muito compatível Mas quando vira de costas é muito superior o Leandro Pérez, cara Olha só o Theo Leguerier É o que eu falei Deve ter, tipo, talvez pelo o Leandro Pérez ser um novato Quando o Leandro Pérez estreou Só para vocês terem ideia No Amador lá atrás Eu já conhecia a carreira de profissional do Theo Leguerier Já conhecia a carreira de profissional do Roman Fritz Já conhecia, todos vocês conhecem o Nathan Diasha Já conhecia, eu acredito que a maioria de vocês conheciam o Timbo Deschen Ganhou o Pro Card dele naquele Samarino Pro que o Brandão conquistou O mano aqui não lembro dele em outras competições Mas ele é muito seco e muito denso Mas cara, de costas, na minha opinião Aqui o parelho é só O Leandro Pérez duplo bíceps de costas Na minha opinião, cara Eu posso estar muito errado Mas na minha opinião De duplo bíceps de costas Ele esmagou todo mundo Inclusive o Nathan Você vê que ele tem um posterior separado Dá para ver que o glúteo estava fibrado Inclusive nós podemos olhar aqui O glúteo não estava tão fibrado Mas ainda assim Posterior cortado Você vê que tinha uma leve camada de água Sob a pele sim O Leandro falhou um pouco no condicionamento Talvez ele apertasse mais Eu acredito que ele teria chances Inclusive de vencer o Nathan de Asha Então cara, fiquei nessa dúvida Porque ele estava muito parelho de frente Não o Nathan Mas alguns outros que ficaram bem à frente dele Mas quando virava de costas Virava um esmago Na minha opinião A única explicação é O Leandro Pérez ainda não tem A densidade, a maturidade muscular Que os outros atletas têm Mas fica aquela questão Será que nas próximas Ele apertando um pouco mais Ele não teria chance de vencer Uma competição como essa Acredito que sim Falando aqui também Sobre o Boff Ele não teve as imagens em alta definição Como é o caso do Leandro Pérez Então não dá para a gente julgar O condicionamento do Boff Por essas imagens Porque se você for olhar aqui Ele está praticamente embaçado Mas aqui eu tenho certeza Que são as imagens Então fica essa questão Agora voltando ao Nathan de Asha Olha só Voltando ao princípio da competição E principalmente aquilo que eu falei com vocês A linha do Roman Fritz É uma linha muito boa Inclusive ele chegou a cogitar E para a Classic Physique Então olha só Ambos muito bem Só que o Nathan de Asha Muito superior A linha de cintura dele é muito estreita Em comparação a todos os outros Ele tem uma densidade muscular absurda Então eu acredito que ele pegou mais uma vaga E se continuar competindo Vai pegar mais uma vaga E eu só queria levantar uma coisa para vocês O Mr. Olimpia Ele vende franquia Então para ele é interessante Quanto mais caras comprem a franquia Melhor para o Mr. Olimpia Quanto mais ele vende Mais dinheiro está entrando para o Olimpia Porém Na Classic Physique é um grande exemplo Foram 59 classificações Eles até querem vender essas 59 classificações Essas franquias Mas ter todas essas franquias no palco do Olimpia Já não é tão interessante Então eu acredito que Um atleta como o Neita Sair levando tudo É tudo que o Olimpia precisa Ele está vendendo Está lucrando com aquela competição E no final das contas Não vai vir 60 atletas para o palco dele Para ele ter todo aquele trabalho De julgamento Minha opinião Essa questão de já tem vaga Então não vai ganhar mais nada Não tem muito fundamento Mas o vídeo de agora é esse daí Gostaria de saber a opinião de vocês O Leandro Pérez Já fala Leandro Rocha O Leandro Rocha é invicto Não perderia nessa competição Mas para vocês Foi injusta a colocação do Leandro Pérez Porque ficou esse questionamento para mim Procurei live Procurei tudo que pudesse ter um confronto dele Mas infelizmente Acabei não encontrando E eu acho que não teve Pelo menos não Não que ficou salva Precisa também melhorar essas poses Não está 100% Mas eu acredito que nessa competição Ele poderia ter ficado À frente de alguns caras Lógico Tudo é o visual do momento Às vezes o que os caras viam lá Os juízes Era uma densidade muito superior nos outros Aqui a gente só levanta o questionamento E a gente precisa fazer esse trabalho Porque tem gente que comenta assim Ah, julgamento é só no palco Essas comparações isso Essas comparações aquilo Lembrem que foram os nossos vídeos Mais precisamente aí O vídeo do Gorgonoide Que fez os caras repensarem A questão da medida de peso e altura Da Classic Physique Então os vídeos que a gente faz É muito importante, cara Até para eles verem que A gente está avaliando E julgando e tudo Se você concorda Deixa nos comentários Se discorda também Deixa aí nos comentários E eu vou ficando por aqui Aguardo vocês no próximo vídeo Valeu, tamo junto